Vamos a descobrir os outros tantos que temos esta noite, não é? Agora vem da charneca de Caparica com 14 anos, Manoel Rosa Correia! Vocês viram, repararam, repararam. O estilo, o estilo. Não, eu sou sensível a essas coisas. Faz lá outra vez, faz lá outra vez, faz lá outra vez, dá, faz lá. Que é para eu aprender, faz lá. Não, eu... Ah. Ah, não, não... Ah, agora não foi tão bom, não foi tão bom, não foi tão bom. Foi um aprumo, um aprumo de quem sabe, não é? Trouxeste a Nossa Senhora que tu tens no teu quarto. Trouxe. Porquê que tens uma imagem de Nossa Senhora de Fátima no teu quarto? Porque quando estou sozinha com ela que eu falo e que agradeço por tudo, por eu ter chegado aqui. E falas de quê com Nossa Senhora de Fátima? Falo... Falas dos amoricos. Mas não com ela, pronto. Então, dos namoricos, que é sempre uma matéria que me interessa muito, falas com quem? Com quem? Sim. Uma pessoa. Com a namorada, ela própria? Sim. Ah, é a namorada. Ah? Ah, como é que elas se choram? Mas agora não... Não me interessa nada. Estás a ficar nervosa? Já estou a ficar um bocado mareado com este movimento. Ele tem um subinho, não sei se está a reparar, não é uma coisa assim. Pronto, achas que ela vai gostar de te ver assim vestido? Vai. Vai. Tá, vai. Quem é que está aqui contigo? Mãe, pai? Mãe, pai. E as irmãs. E irmãs. Quantas irmãs? Três. Aquela bebê está ali dormindo. Coitadinho, não acho que tu falar com a Nossa Senhora, nem um rapaz para falar contigo lá em casa, só o pai. Ora, muito bem. Tu gostas muito de cantar. Adoro. O que é que tu gostas de cantar? Música, calma. Baladas, prontos. Coisas românticas, é. Românticas. É assim que tu consegues, não é? Ó, pai, ensina-me lá. Ainda pode ser que eu vá tempo de aprender alguma coisa contigo. Queres aí cantar, não é? Queres. Fala muito bem. Não vamos atrapalhar mais. Eu também não se atrapalha. Não, está só um bocadinho rumorizado, mas é do calor. Olha, vem mais para aqui, melhor. Se quiser realmente anotar já o número de telefone, eu acho que faz bem para depois votar, se gostar, no Manuel Rosa Correia. O número de telefone é o 760-10-4002, 760-10-4002. Atenção que só vamos abrir os televotos depois de escutarmos todos os concorrentes. O que é que vais cantar? Carlos Pião, eu não sou poeta. Eu não sou poeta. É uma canção de Carlos Pião. Muito bem. Preparado? Sim. Força, Manuel! Quem me dera saber Fazer, fazer versos, rimar, para um dia escrever, que tu és a mulher que eu quero amar. Quem me dera saber? Quem me dera saber, que tu és a mulher que eu quero amar. Quem me dera saber, que tu és a mulher que eu quero amar. Uma escrita soleninha, que tu és a mulher que tu és o que quer dizer, que tu és o que quer dizer, que tu és o que quer dizer, que tu és o que quer dizer. E eu não sou poeta, não, não sou poeta, não Te sei falar, amor Mas se eu fosse o poeta de casa Ou se ouvir o julgasse, sim Falaria com aras de ti Trabalaria ela a ti Só faria canções e ditas Nas suas ditas diguei em inglês Rebatava com frases bonitas Para o que desce e viesse Eu não sou poeta, não, não sou poeta Nunca fui um grande sofrido Eu não sou poeta, não, não sou poeta Não te sei falar, amor Eu não sou poeta, não, não sou poeta Nunca fui um grande sofrido Eu não sou poeta, não, não sou poeta Não te sei falar, amor Eu não sou poeta, não, não sou poeta Nunca fui um grande sofrido Eu não sou poeta, não, não sou poeta Não te sei falar, amor Bem, o teu pai Olha o teu pai, olha o teu pai desenfriado a cantar Eu não sou poeta O teu pai queitou mais do que tu E a tua irmãzita mais nova também é por bom, olha Como é que chama a turma pequenina? Maria Leonor Ai, a Maria Leonor está ali com umas bochechas, toda animada, muito bem Correu, correu Vamos ouvir o júri, é melhor, não é? É melhor Agora vai ser a Ilana Vieira Agora é a Ilana Vieira, vamos lá Vem aqui para o meio de nós Veja o que eu te disse há bocadinho Dos olhos felizes Sim Era o que tu tinhas E por isso saio tão bem Ele diz que não é poeta, mas tu dizes que és cantor Sou cantor Estás feliz Estou, muito Vê-se Cantaste muito bem Está a virar Obrigado Parabéns Parabéns, Maria Leonor Muito obrigada Até já Tchau